Olá, meu nome é Mara Melnick e eu quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Bom que você está aqui, querido educador. Estamos no Maio Laranja e estamos aprendendo estratégias para ensinar as crianças para elas estarem mais protegidas contra o abuso sexual infantil. Para isso, estamos trabalhando com essa linda casinha. É, mas antes de continuar, que você deixe aqui sua curtidinha, seu comentário e que compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos lá, então? Aqui no canal já tem o vídeo onde a gente aprendeu a fazer essa linda casinha. Já demos esse molde, por quê? Porque aqui na porta da casinha é onde a gente vai trabalhar as partes íntimas do corpo dos meninos e das meninas que ninguém pode tocar. Tem o sim e o não e você deve fazer essa casinha. Quando a gente fez a casinha, a gente já deixou a janelinha preparada. É, você precisa ver lá no vídeo como que a gente faz essa janelinha. Hoje nós vamos falar sobre segredos ruins, que elas não podem guardar, e segredos bons. Por que, Mara, a gente trabalha isso? Porque as crianças vítimas de abuso, durante muito tempo, elas ficam presas nesses segredos. O abusador, ele faz as coisas com elas, ele joga culpa, medo, vergonha, e ele diz, esse é o nosso segredo. E por ter medo, por ter vergonha, por se sentir culpada, as crianças guardam esses segredos. Mas hoje nós vamos ensiná-las que existem segredos que elas podem guardar, que são os segredos bons, e os segredos que elas não podem guardar, que são os segredos ruins. Então, dentro da janelinha, você vai escrever segredos, e você vai fazer, como eu fiz aqui, bons e ruins. Por que a gente vai fazer isso? Porque aqui dentro nós vamos colocar os segredos. Aqui, ó. E a gente vai identificando, junto com elas, conversando com elas, o que é um segredo bom que ela pode guardar, e o que é um segredo ruim que ela não pode guardar. Pra falar dos segredos ruins, a gente vai utilizar uma corrente, ó. Essa corrente é pra explicar pra elas que o segredo ruim nos aprisiona, tá? Então, você sabe fazer essas correntes, né? Elas são de papel. Você pega tiras de papel, e você vai colocando uma dentro da outra, assim. Elas são bem simples de fazer, tá? Cola aqui, ó. Passou uma dentro da outra, cola aqui, e já tem um elo da corrente. Daí você pega outro pedaço de papel, já deixa eles tudo cortadinho, e vai colando, formando a corrente. Essa corrente, ela é muito importante, porque ela traz um simbolismo do quanto os segredos ruins nos aprisionam. E quando a gente tá preso, assim, ninguém pode nos ajudar. Então, diga pras crianças. Toda vez que você guarda um segredo ruim, você fica preso. Por quê? Porque ninguém pode te ajudar. Quando você conta, você se liberta. Porque você contou pra todos que você confia, e eles podem te ajudar, ok? Então, faça aí a corrente. E você vai precisar fazer duas plaquinhas, ó. Eu fiz com canetinha, com palito. Uma plaquinha você vai escrever guardar, e a outra você vai escrever não guardar, ok? Daí você diz pra ela, o segredo bom você pode guardar. Você pode deixar lá dentro da sua casinha, lá dentro de você. O segredo ruim você não pode guardar. Você vai precisar tirar pra fora, tá? Então, explique isso pra elas. Aqui no mais, aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente tá dando uma breve instrução pra você a respeito disso que a gente tá falando. E tá dando essas plaquinhas com os segredos, ok? Então, você prepara aí essas plaquinhas, prepara a corrente, recorta, ó, os cartões com os segredos, e coloca aqui dentro do bolso. Aqui estão separados os segredos bons dos ruins. E você começa a conversar com as crianças a respeito disso. Que os segredos ruins os aprisionam, que eles não podem ficar guardados. Ó, aqui na casinha eles estão guardados, eles estão aqui na janela, mas representa o quê? Lá dentro da criança, está lá dentro. Então, você diz pra elas, agora a gente vai aprender qual segredo a gente pode guardar e qual a gente não pode. E você vai tirando os cartões e vai lendo com elas. Por exemplo, uma pessoa pediu pra você mostrar suas partes íntimas. E ele mostrou as partes íntimas dele também. E ele disse que isso é um segredo. Daí você pergunta, dá pra guardar ou não dá pra guardar esse segredo? Daí você conversa com elas, faz aquela conversa. Ó, mostrar a parte íntima, isso não é certo. As suas partes íntimas são só suas. Então, você não mostra pra ninguém. Quando você guarda segredo, você fica, sobre isso você fica preso. Lembra que a gente conversou? Daí você conversa com elas e depois você pergunta, e aí? Esse segredo a gente pode guardar ou não pode? E daí elas precisam responder. Ok? Gente, essa temática é muito importante quando a gente tá falando de prevenção. E a gente tem que trabalhar isso de maneira detalhada. Eu estou dando aqui sugestões de algumas coisas, mas você pode colocar mais segredos que você encontra aí na sua realidade. Por exemplo, tem lugares em que as crianças estão muito na internet e você já ouviu falar que elas estão postando foto delas sem roupa. Coloca aqui. Ah, tem lugar onde tem muitas pessoas, é costume, é tomar banho junto. Situações que você vai observando que não são normais. Essa questão de banheiro, né? Na escola, vão juntos no banheiro, o que acontece lá dentro. Essas coisas você pode trabalhar dentro do segredo ruim e segredo bom. Porque o abusador, ele sempre pede pras crianças guardarem segredo. E, com essa atividade, a gente vai ensinar pra elas qual que é a diferença. Por exemplo, esse daqui, ó. Uma amiga sua vai dar uma bola de presente pro amigo de vocês em aniversário deles. E ela pede pra você guardar segredo, porque ela quer fazer uma surpresa. Dá pra guardar esse segredo? Sim, porque é uma coisa boa, não prejudica ninguém. No dia do aniversário, esse segredo vai ser revelado. Então, esse tipo de segredo a gente pode guardar. Isso é muito importante. Muito importante. Porque, muitas vezes, a criança fica presa nessa questão do segredo porque ela não entende a diferença entre segredo bom, que não a prejudica, e o segredo ruim, que vai prejudicá-la. Então, por ela ter inocência a respeito disso e não saber a diferença, ela fica presa nesses segredos e ela não conta. Quando a criança entende isso daqui, você consegue antecipar a ação do abusador. Porque, dependendo do que ele fizer, ele pede segredo e ela te conta que você já pode agir. Afastando essa criança, denunciando, explicando pra ela ir pra longe, indo na escola, contar o que está acontecendo. Não sei o que vai surgir, mas você pode agir antecipadamente. Ok? Então, essa é a proposta que a gente tem pra hoje. Entra aí no Mostrar Mais, pega aí as perguntas, recorta, faz essa plaquinha, essas daqui, a corrente, e vamos lá trabalhar essa temática tão importante que é o segredo bom, que pode guardar, e o segredo ruim, que não pode guardar, porque aprisiona. Veja, a gente está ensinando, e a gente está explicando o porquê. Fica completo, fica perfeito, e funciona. Ok? Eu espero você no nosso próximo vídeo aqui no canal Mara Melnick. Ainda essa semana, eu vou colocar um vídeo onde eu estou aplicando pras crianças tudo isso. É um vídeo que a gente está falando com as crianças. Então, fica de olho, faz aí, assiste o próximo vídeo, e vamos lá, colocar a mão na massa, porque isso aqui é importante chegar até as crianças. Se não chega às crianças, não vai fazer diferença. Então, o objetivo que a gente tem aqui é ensinar a criança. E saiba, querido educador, ela tem capacidade de se proteger, sim. A gente só precisa ensiná-la do que e como ela se protege. Ok? Tchau! Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Mara Melnick, Maio Laranja, proteção e prevenção.